Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Significado para vivermos o Evangelho. No Evangelho de Marcos, Jesus é itinerante e transita com muita liberdade pelo território pagão. E nele também encontram-se excluídos. Algumas pessoas trazem um surdo-mudo a Jesus e pedem que lhe imponha a mão. Jesus afasta-se da multidão com ele e lhe dá uma atenção especial. O processo da cura do surdo-mudo é descrito em cinco passos, em que Jesus abre a possibilidade para o encontro deste homem com os irmãos e com o Pai. Coloca os dedos nos ouvidos do surdo, toca a sua língua, eleva os olhos ao céu, suspira e ordena, abre-te. Palavra dirigida ao coração do surdo-mudo. E o surdo-mudo desata sua língua e começa a falar. Diferente dos outros milagres, Jesus realiza uma série de gestos que demonstram proximidade e envolvimento. Toca o corpo do homem, olha para o céu, exprime sua comunhão com o Pai e suspira como sinal de participação profunda no acontecimento. A cura deixa de ser um ritual exterior, mas brota de um encontro, de um gesto que demonstra comunhão entre o doente e Jesus. Com todos os órgãos e sentidos do seu corpo mobilizados, o homem insere-se na comunidade que ouve a Deus e proclama que Ele é o Senhor. A possibilidade de uma nova vida se abre para Ele. O Papa Francisco ensina que Jesus revelou o segredo de um milagre que pode repetir em todos. Trata-se de abrir-nos às necessidades dos nossos irmãos sofredores e necessitados de ajuda, rejeitando o egoísmo e o fechamento do coração. Jesus se fez homem para que o homem, tendo se tornado pelo pecado surdo e mudo, possa ouvir a voz de Deus, a voz do amor que fala a seu coração, e possa assim aprender a falar, por sua vez, a linguagem do amor, traduzindo-a em gestos de generosidade e de doação de si. Legenda por Sônia Ruberti